Música Quem serás tu, que é tua bela Quem encheu meu quarto com tua luz O teu olhar me trouxe a paz Tua presença me faz Mãe, eu sou o anjo da minha E o nome do sol Na nossa luz, no sol e dor Será a sua lenda, Manuel Por que os meus lábios sementando assim? Por que não tira os teus olhos de mim? A planta graça está de onde irei de ti E o céu dele espera o meu sim Não tem mais doce anos do Senhor Escuda o que agora eu vou falar Sorrir no céu, anunciar Eu serei a Mãe do Salvador Santa Maria Quando alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os anjos Cantam a lei Por que os meus lábios sementando assim? Por que não tira os teus olhos de mim? A planta graça está diante de ti E o céu dele espera o meu sim Não tem mais doce anos do Senhor Escuda o que agora eu vou falar Sorrir para o céu, anunciar Sim, eu sei A Mãe do Salvador Amém Aleluia A Mãe do Salvador Quanto alegria Quanto alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os anjos Cantam amém Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os anjos Cantam amém